Boa noite, boa noite. Nesta noite teremos um antepapo super desconto aí, do especial com o Leandro Lemoje. Estamos aqui nos momentos iniciais aguardando o pessoal chegar. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Tentando ver aqui, Wagner, boa noite. Sérgio Gonzaga, boa noite. Boa noite, Tuca Delgado. Boa noite, Guilherme Rolim. Boa noite, Fábio Cegani. Cegani, perdão. Regiane Avelar, boa noite. Boa noite, Edson Oliveira. Tudo bem, meu amigo? Boa noite. Hoje nós teremos uma entrevista com o Leandro Gamboje, nosso amigo, falando sobre o ensinamento digital. Boa noite, doutora Regina. Boa noite, doutora Germana Rabelo. Boa noite, Rony. Boa noite a todos. Estamos aguardando o Leandro Gamboje entrar. Ricardo, boa noite. Damares, boa noite. Boa noite a todos. Aguardem. Entrou o Leandro Gamboje. Vai aceitar o convite. Boa noite. Doutor José Eduardo Camargo, boa noite. Bem-vindo. Eu te mandei o convite, Leandro Gamboje. Só aceitar ali. Cris Braga, boa noite. Lucas Henrique, boa noite. Boa noite a todos. Uma satisfação enorme recebê-los aqui. Leandro, vamos ver de novo. Tentando de novo, hein? Obrigado. Sensacional. Agora sim. E aí, tudo bem? Boa noite, meu querido amigo. Boa noite. Boa noite. Eu tentei aceitar pelo computador aqui e eu não consegui. Não. Não dá certo. Não, não. Não, não dá, não. Show de bola. Ó, Rafael Montealto. Rafael Montealto aí na live. E aí, Rafa? Tudo bem, querido? Olá, pessoal. Boa noite. Emanuele Araújo, odontologia, entrou. Boa noite também. Fazendo aqui as formalidades iniciais, eu gostaria de, em nome da Sociedade Brasileira Odontologia Digital, dar boas-vindas ao meu amigo Leandro Gamboje. Hoje, a partir de hoje, nós vamos começar uma jornada que se chama Imersão ao Universo do Enceramento Digital. Isso mesmo. Imersão ao Universo do Enceramento Digital. E ninguém melhor hoje no Brasil do que esse jovem Leandro Gamboje, que desenvolveu uma técnica genial de enceramento tanto dos dentes anteriores como dentes posteriores. e essa atividade vai ter uma periodicidade, estamos planejando que seja quinzenal. Começa hoje com um bate-papo informal com Leandro Gamboje e convidados a partir das próximas lives. Eu, meu nome, para quem não me conhece, meu nome é Fábio Andretti, sou diretor de Mídias e Comunicação da Sociedade Brasileira de Odontologia Digital, também apoio a Comissão Científica na Organização dos Eventos. E nós vamos agora estar envolvidos em algumas atividades e uma delas vai ser essa imersão ao Universo do Enceramento Digital, coordenada pelo meu amigo Leandro Gamboje. Eu quero te convidar, você que está entrando aí, não saia, vale a pena demais assistir o Leandro. Ô, Jansen Ozaki entrando aí, Jansen, queridão. Doutora Andréa Salles também, querida doutora Andréa. Bem-vindos todos, bem-vindos. Fiquem, porque não se trata só de técnica ou tecnologia. O Leandro é um ser humano fantástico. Uma pessoa que eu tenho o prazer de dizer que é meu amigo. Uma pessoa que me ensina a sorrir, apesar das dificuldades, apesar das lutas da vida que todos nós temos, o Leandro é um exemplo para mim. Então eu queria deixar essas palavras, Leandro, são do meu coração e para estimular o pessoal a assistir o Leandro, não só pela capacidade técnica dele, vocês vão perceber isso, mas também pelo ser humano que ele é e pela surpresa que ele tem preparado para a gente ter essa noite. Leandro, muito obrigado por ter aceito o convite e agradeço a ti em nome da Sociedade Brasileira Doutor Logital e em nome também do doutor Paulo Cano, que é o presidente, que prontamente aceitou a sugestão da atividade, coordenada por você e apresentada muito orgulhosamente por mim. Então, bem-vindo, Leandro Gamboge, suas considerações iniciais, meu amigo. Boa noite. Primeiramente, Fábio, obrigado pelas considerações aí. Você sabe que a receita é verdadeira, né? Eu agradeço também de coração a toda a equipe da Sociedade Brasileira de Odontologia Digital, a qual eu também faço parte. É uma honra enorme para mim estar aqui presente. e eu, para quem não me conhece, sou Leandro Gamboge, sou formado em próteses odontológicas já há 23 anos, já trabalho há 25 anos na área, já fiz o curso de especialização com o doutor Paulo Cano, já tive por três vezes Lichtenstein para fazer curso de educação continuada. Também, há oito anos atrás, quase nove, adquiri o sistema da Cirona. De lá para cá, a gente vem desenvolvendo algumas coisas, dentre elas o ensinamento digital, que é um tema ao qual nós vamos abordar aqui agora, nesse programa que nós vamos ter ele mensal, né? Provavelmente duas vezes no mês vai ser? De quinzenal. Quinzenal, isso. Então, assim, vai ser um bate-papo muito legal. Hoje nós vamos fazer uma apresentação para vocês, né? do que se trata. Eu me sinto extremamente honrado em ter sido escolhido para estar com o grupo, né? Da Sociedade Brasileira de Odontologia Digital e todos vocês que estão aí nos assistindo. Eu gostaria de informar a todas as pessoas que estão nos assistindo que nós vamos ter convidados. E não se trata de um sistema, né? Que nós vamos estar falando, né, Fábio? Nós vamos estar deixando esse tema completamente aberto. Então, eu provavelmente vou ter vários convidados de outras marcas. Gostaria muito de ter não só também técnicos, que são os colegas que inseram aí, né? Hoje, de forma digital. Mas a gente sabe também que tem alguns dentistas que são fera aí hoje nesse universo. E também vou convidar dentistas para que a gente possa desenvolver coisas juntos, né? No termo... Estar, assim, externando a questão da sinergia dentista-técnica nesse mundo, né? No mundo digital. Então, eu creio que nós vamos ter uma abordagem muito legal. Vários convidados. Espero que vocês gostem. E vai ser tudo preparado de coração. Muito obrigado. E mais um dia, Dr. Fábio André. Vocês já percebem, de início, que o Leandro, ele é uma pessoa que gosta de quebrar alguns paradigmas, né? Gosta de quebrar algumas coisas que têm cara de verdade absoluta, mas não são verdade absoluta. Apesar dele ter um sistema, ele não trabalha apenas com um sistema. E ele mostra que você consegue reproduzir o que ele consegue fazer com treinamento, independente do teu sistema. Isso é muito interessante e vai ficar muito claro para todos que assistirem, não só a live de hoje, mas as próximas lives. Leandro, quero aproveitar o teu tempo, que eu sei que o teu tempo é coisa rara. E eu quero ir direto ao assunto. Quero fazer um bate-bola contigo. E depois te deixar apresentar a surpresa que tu tens para nós nessa noite. Eu quero ir direto à primeira pergunta. Na tua opinião, hoje, sobre inseramento convencional em relação ao inseramento digital. A gente já consegue alcançar no inseramento digital o que se faz no analógico convencional? Eu tenho que passar pelo inseramento convencional? Como é que é a relação hoje de inseramento convencional e inseramento digital, na tua opinião? Então, esse é um tema bem interessante. Eu gostaria de deixar aqui, colocando bem a minha opinião. Eu sei que tem pessoas hoje que divergem da minha opinião. Eu respeito profundamente. Eu acho que cada um tem a sua opinião. Mas eu creio que hoje, quem teve a escola que eu tive de aprender pelo método analógico, isso facilitou muito a gente entender todo o processo. Não só da questão anatômica, mas as funções e etc. Só que eu creio que, da minha geração ou até das gerações futuras, eu acho que isso tende a diminuir cada vez mais. Eu até faço um comparativo disso com um carro, por exemplo, automático e um carro mecânico. A gente sabe que funciona muito bem. A gente sabe que o carro é espetacular. Mas o automático tende a dominar o mercado. Eu acho que isso é uma questão de evolução do sistema mesmo. Hoje, com o CADECAM, com as propostas que a gente tem hoje, eu percebo que nós temos hoje bibliotecas de dívidas naturais que são fantásticas. Nós temos várias opções de inserar em vários sistemas, pegar a biblioteca natural, mas também as bibliotecas desenvolvidas por grandes nomes, como o Nondas, o doutor Paulo Cano, o doutor Hilton Riquieri. Então, assim, eu creio que isso facilitou muito a nossa vida. Então, seria uma petulância muito grande em mim dizer que, hoje, o sistema que a gente utiliza, que hoje é basicamente o digital, não vai suprir. Eu creio que vai sim, mas que quem tem, teve a escola, isso ajudou muito. E eu não estou dizendo também que quem interessa por fazer os cursos, que não devam fazer do método de cera, vamos dizer assim. Então, hoje, nós temos grandes professores, o doutor Hilton é um, tem o Giad, que também trabalha muito bem, e outros vários professores. Então, eu acho assim, se você tem essa curiosidade e quer fazer, ótimo. Mas, eu acho que hoje a tendência é cada vez menos. Não sei se eu fui claro, mas eu acho que isso aí é uma tendência. Uma série de expoentes da área concordam com você, né? Há uma vantagem de ter uma história no enceramento de bancada com cera, né? Sim. Especialmente o aspecto funcional. Você mencionou bibliotecas. Para quem não conhece, antes a gente tinha dentes naturais, ou fotografias, ou então cartas de dentes, com formas de dentes, como referência. Hoje, tudo isso já está no computador, né, Leandro? Perfeito. É uma forma de bibliotecas virtuais, né? São as formas anatômicas que a gente tem para trabalhar aí no enceramento digital ou nos planejamentos digitais, né? Perfeito. Só fazer mais um adendo nesse tema, doutor Fábio. Eu costumo dizer o seguinte, que isso não quer dizer que você não tenha que entender de anatomia e, principalmente, de funções. Eu sou muito infarto em falar isso pela seguinte situação. Quando você tem belas bibliotecas e você adequa ela aos trabalhos que a gente está fazendo, obviamente você vai ter que adequar também os pontos de contato, você vai ter que entender da anatomia como um contexto geral para que você saiba desenvolver uma articulação, uma mordida bem definida, com os movimentos bem pré-estabelecidos. Então, o que acontece? Não adianta. Hoje eu vejo muitas vezes a pessoa falar assim, qual que é a sua profissão? Ah, eu sou cadista, né? Existe sim, é uma possibilidade, né? Hoje uma pessoa se tornar um cadista, mas desde que ela tenha os conceitos da prótese odontológica. Então, eu sugiro que as pessoas busquem estudar e entender completamente os conceitos da odontologia. Não se faz hoje um belo trabalho, um bom trabalho completamente funcional sem conhecer os conceitos, né? Então, eu percebo que hoje nós temos, inclusive, professores dando curso no método do ensinamento digital e frisando todos esses detalhes que eu julgo ser completamente importantes, ou seja, fundamentais. Porque senão você não vai conseguir ter um bom desempenho nesse mundo digital. Isso que você falou é fantástico, porque recentemente o Conselho Federal de Odontologia se posicionou sobre a profissão de cadista, ou de desenhista, né? De cadiprodontologia, mencionando que tem que ser formado em prótese e daí fazer o treinamento específico para poder fazer o cadiprodontologia. Não basta ser um profissional de TI ou uma pessoa que saiba mexer com o computador ou com o software. Tem que ser protético. Tem que ser técnico de prática. Exatamente. O que eu falo muito é o seguinte, se você hoje tem o CAD na sua vida, ele é uma ferramenta, assim como uma caneta, assim como uma prancha para o desenhista lá, para a pessoa que mexe com... Um projetista, né? Um projetista. Então, o que acontece? Nós só estamos mudando a ferramenta. Então, o CAD é uma ferramenta nova que foi aderida ao mundo da odontologia. Assim como foi no mundo automobilístico, foi no mundo da engenharia, né? E outras várias profissões. Então, eu entendo que o estudo da área odontológica e da prótese odontológica continua sendo fundamental para que tudo isso ocorra de forma suave e realmente honesta com os nossos pacientes. Quais referências você utiliza para fazer um bom enceramento digital? Que tipo de referência você usa? Então, essa pergunta é bem interessante. Eu lembro, bem no início da minha carreira, né? A gente usava sempre como referência muralhas dos dentes naturais. Outra hora, a gente conversava com os nossos parceiros a respeito da situação de que, por exemplo, o paciente tem lá 9 milímetros no comprimento dos dentes anteriores. Isso aqui passa ele para 11. Então, o que eu fico observando? Hoje, tem uma tendência muito grande. Isso no início, lá quando eu comecei a encerar de forma digital. Eu pedia para que os meus clientes não colocassem broca na boca dos pacientes. Não preparassem eles antes de salvar ele em uma das pastas. Seja ela cópia biogenérica ou máscara gengival. E muitos achavam isso interessante. O porquê que eu não gostava que fazia isso? Era exatamente para melhorar a minha sinergia com o dentista. Então, eu tinha uma possibilidade, enquanto salvo isso aí dentro do sistema, de checar e ter uma sinergia melhor com o meu parceiro, com o dentista parceiro. Porque aí eu conseguiria ter referências de quanto ele queria de altura, se o suporte labial estava bom, se o corredor bucal estava bom. Através da sombra, do Shell, que a gente volta com ele no momento que a gente tem interesse em fazer essa análise. Então, existem vários pontos que eu utilizo como referência dentro desse universo do mundo digital, do ensinamento digital. E outra coisa muito interessante que eu gosto de deixar bem claro é que até a referência ruim, vamos dizer assim, o que não é tão legal dentro de um contexto que a gente está inserando, ele pode servir como referência. Porque às vezes você tem, por exemplo, um elemento 13, o 14 e o 15, está muito para fora, ele é ruim. Só que quando você, com já o dente que você está inserando, coloca em posição, você consegue mostrar para o seu parceiro o quanto você deslocou esse dente para a dente. Se esse preparo vai ser possível. Então, tem várias situações que as pessoas às vezes entendem como aquilo sendo ruim, e na verdade é uma bela de uma informação que nós estamos julgando. Às vezes o dente está mal posicionado, mas as proporções dele, a anatomia dele são bonitas, né? São bonitas. Isso é uma outra coisa que eu faço muito. Às vezes eu pego um trabalho que ele chegou lá, a pessoa olha, está desgastado, tem armário, não tem tudo. Não vai haver um aumento de dimensão vertical. Então, o que é que eu faço? Se eu estou trabalhando os posteriores, eu começo a minha anatomia a partir deles. Eu não crio uma anatomia qualquer. Por quê? Primeiro que eu já tenho, às vezes, os pontos de contatos quase que pré-estabelecidos. Eu preciso fazer o quê? Eu costumo dizer isso nas minhas aulas, quem já fez o meu curso, que eu costumo falar que é mais ou menos uma oláfaca. Ela está só desafiada. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá e criar novamente os sucos principais, sucos secundários, desenvolver lóbulos. Só que como eu tenho aquilo tudo como referência, ou melhor, na cópia biogenética, eu consigo pré-estabelecer esses pontos de forma muito rápida e fazer uma análise se eu tenho que deslocar algum ponto que esteja fora do contexto. E depois eu começo já inserando e eu consigo um resultado muito legal. Eu queria agradecer ao Davi Morita, que está aí nos Peixigiana, um grande nome da prótese. Eu sou fã do trabalho dele. Muito obrigado, Davi. Davi, é sério. Mas eu creio que ficou claro, né? Mas assim, tu usa fotografias, tu usa fotos, tu usa também moldagens de referência, como muralhas, que você mencionou, né? Ah, essas bibliotecas virtuais que também usam. Sim, mas assim, a muralha, só fazendo um adendo, usa-se muito hoje no mundo, quando você está fazendo protocolo, é uma possibilidade, né? Nas próteses individuais, geralmente eu uso o próprio dente do paciente, a foto é fundamental, porque aquela questão, ontem até eu estava assistindo uma live muito legal do, acho que é o Rafael Carneiro, uma frase excelente também, eu gosto muito do trabalho dele. Então, assim, eu disse que eu uso muito a foto do paciente, então eu peço para que os meus parceiros tirem uma foto dele bem alinhado, né? Com a linha vipular bem paralela, ao solo, tudo direitinho, que eu tenho uma noção espacial do posicionamento da dentição do paciente. E depois eu pego a dentição dele e calibro ela dentro já do software. Então, com isso, eu tenho tido muitos bons resultados, sabe? Às vezes não é utilizado o arcofacial, a gente sabe que ele chega a 80% aí, né? De precisão. E também eu creio que nós temos uma proximidade muito grande com relação a essa forma que eu utilizo. Eu não sei isso de forma palpável, o quanto isso representa. O que eu sei é que o articulador já digital é uma ferramenta extremamente eficaz, né? Eu até, numa aula que eu assisti há algum tempo já, foi até em Belo Horizonte, acho que no Serec Brasil, onde teve um professor que citou que na Universidade da Suíça foi feito análise sobre o articulador virtual e foi feito um paralelo e identificou-se que ele é ainda mais preciso do que um totalmente ajustado. Isso me encantou. E eu fiz um teste muito interessante onde eu criei peças sem nenhum tipo de ajuste. Foi para o articulador, obviamente isso não foi num primeiro momento, né? Eu ainda estava iniciando naquela época, então eu fui alterando parâmetros até que eu descobrisse os parâmetros que eu queria trabalhar e eu percebi, assim, a eficácia do articulador virtual e em relação ao articulador convencional que a gente tem. Então eu tenho um indexado, eu fui colocar as peças, batemos carbonos, os pontos foram todos aparecendo, então assim, eu tive uma felicidade muito grande com a aplicação dessa ferramenta. E eu percebi que várias pessoas que vieram fazer o meu curso nem sabiam que tinham o articulador disponível dentro do sistema. Isso é o sistema Cirona que eu utilizo mais, mas eu sei que tem em todos. Todos têm esse articulador aí. Dando um spoiler do meu próximo livro, vai ter um capítulo, um livro sobre odontologia digital, que é o terceiro volume, vai ter um capítulo só sobre articulador digital de múltiplos sistemas. Tudo coordenado pelo Lincoln Queiroz, lá de Brasília. Ele convidou vários convidados, vários especialistas de vários sistemas e a gente vai fazer um apanhado sobre como usar e como montar o articulador digital. Bem interessante, vai ser bem legal durante esse ano e ainda vai ser lançado esse livro. Meu amigo, quero fazer uma última pergunta antes de passar a bola para você, para te mostrar, para tu mostrar a surpresa que tu reservou para a gente essa noite. Na tua opinião, qual a tua opinião sobre as bibliotecas que nós temos disponíveis hoje? Esses catálogos e formas anatômicas e dentes naturais que a gente tem disponível hoje no mundo digital. Qual a tua opinião? Então, eu acho isso, por isso que eu até citei no início do nosso bate-papo, essa questão da gente ter essas dentições que são na maioria delas naturais, então você tem uma proximidade muito grande do que eu acho do que a gente tem, de mais belo que seria a dentição natural. Qual que é a pegada que eu acho que às vezes as pessoas confundem? Eu até num bate-papo com o doutor Paulo Cano que eu também gostaria de agradecer muito, até porque toda a minha o desenvolvimento desse ensinamento digital foi feito baseado na obra do doutor Paulo Cano, então deixo aqui meu muito obrigado e sempre vou estar citando ele porque realmente foi uma referência na minha vida. Mas a gente estava falando uma vez, eu disse que quando você está fazendo uma oclusão de dentes posteriores, superiores e inferiores de uma boca natural, obviamente você vai ter um encaixe muito bom. Então isso não é um problema, você pode escolher a biblioteca superior e inferior e apenas ir montando a engrenagem. Mas o que eu quero ressaltar com isso aí é que nós não temos essa realidade o tempo todo. Na maioria das vezes nós estamos reabilitando a parte superior ou a parte inferior. Então você não tem esse casamento perfeito. Então você vai ter que buscar esse encaixe perfeito. E aí as pessoas falam assim comigo, então eu acho que não justifica você utilizar essa ferramenta, colocar dentes naturais. E aí eu disse assim, isso depende. Eu falo que na próxima não existe uma máxima. Então eu cito muito nas minhas aulas que ora eu uso uma ferramenta que é o biogenérico individual que eu vou usar aquela variação que a gente tem dentro do sistema. Ora eu vou usar referência porque eu estou fazendo um lado e eu tenho outro lado que está bem, está intacto. Está com alguns gases naturais mas está muito bom. Então eu vou utilizar esse caminho. Ora eu vou utilizar uma boca externa que é o que a gente acabou de citar dentes naturais porém nesse momento a gente tem que entender aí eu volto lá no início do nosso bate-papo dos conceitos da oclusão porque fatalmente eu vou ter que diminuir cuspe, eu vou ter que aumentar cuspe, eu vou ter que posicioná-las de forma correta e a gente sabe dos formatos do dente então a gente vai ter que fazer uma adequação e para que isso ocorra de forma suave você tem que entender dos conceitos então que é a ponta de custo dos dentes interiores na direção do sul principal dos dentes superiores quem está tratando um dente específico vamos pegar um primeiro molar inferior a ponta mesial dela indo na região de crista entre o segundo pré e o primeiro molar superior a ponta de custo mediana indo para o fundo de fossa central e a distal indo em direção para o fundo de fossa distal então assim é o cara sabe de qual isso aí é quase uma obrigação mas eu falo eu aprendi também interessante isso que eu sempre tenho minha colinha tem hora que dá aqueles brancos às vezes você está fazendo uma relação de dente dois dentes às vezes você está com o dida quase que em topo então a gente vai a gente vai colando e vai tentando ver ali onde a gente vai conseguir o melhor resultado então eu acho assim o importante do encerramento é você conhecer realmente dos fundamentos da odontologia para que você tenha um sucesso senão fica meio complicado a pessoa conseguir ter esse sucesso nesse universo Leandro sem abusar eu quero pedir para ti duas coisas uma qual a surpresa que você tem para a gente hoje e depois no final anunciar o que nos espera daqui a duas semanas tá então vamos a surpresa de hoje o que você gostaria de compartilhar com a gente hoje então eu gostaria de mostrar para vocês aqui um pequeno um pequeno resumo do que do que significa o encerramento digital isso uma parte já foi escrita já está no capítulo inclusive que o doutor Fábio estava à frente do projeto foi um convite da a gente também está com ele aqui e aí o que acontece foi até um convite da Dani Ágio e se eu agradeço mais uma vez pelo convite foi realmente um projeto fantástico ele tem vários capítulos e é uma uma obra impecável então eu gostaria de mostrar para vocês agora uma pequena pincelada do que do que a gente tem feito aí esse capítulo fala especificamente dentes posteriores e e aí o que acontece eu queria apresentar de forma sucinta é claro que eu não tenho um tempo muito longo para estar falando isso mas como você mesmo disse vai ser um canal onde a gente vai estar sempre conversando e eu vou ter novas oportunidades e eu inclusive sugiro para vocês também os telespectadores que abordem o tema que é que a gente fala que é profunda dentro do ensinamento digital convidados que também vocês queiram que estejam com a gente aqui para a gente tirar dúvida e também ampliar esse nosso conhecimento e aí eu queria hoje apresentar um pouco desse passo a passo são apenas três slides eu só estou preocupado tem como virar a minha tela não tem né aqui pelo tu clica em cima dela e daí tem duas setas girando assim duas setas girando ah sim mas aí eu vou ter que mostrar a tela do meu computador exato tu vai mostrar a tela do teu computador tu clica nessas duas setas girando assim tá então eu vou só vou só colocar meu celular numa posição aqui que faça isso acontecer de forma tranquila aqui só um minuto legal legal doutora Ivete Sartori tudo bem doutora bem-vinda doutor Sávio Moreira show dá pra ver bem a tela peraí deixa eu só achar uma posição melhor aqui porque ele não tá parando só um segundo coisa rapidinha a gente resolve aqui eu achei que eu ia conseguir fazer pelo computador então acabou que sim sim sem problema ao vivo é isso tá valendo tá valendo ficou legal aí deu pra deu pra ver ficou ficou um show ficou um show maravilha consegue conseguiu enquadrar a tela toda só um pouquinho pra cima aí perfeito são nove fotos né isso é isso aí então aqui eu quero apresentar pra vocês de forma bem rápida né esse é um trabalho que eu fiz de um amigo ele inclusive permitiu que a gente apresentasse né esse trabalho então aqui nós temos a boca dele já aqui falando um pouco da nossa técnica o removo onde a gente removeu todos os dentes depois a gente volta com os dentes naturais dele mostrando mostrando que todos eles são possíveis a gente voltar no momento que a gente tem interesse por isso né no terceiro slide tem já todo o trabalho encerado lembrando que os dentes posteriores eu utilizei a própria anatomia dos dentes dele fazendo como se fosse um refinamento né na escultura aqui na mesa frontal o trabalho todo removido quer dizer os dentes naturais removidos aqui o trabalho desenvolvido você remove digitalmente os dentes é isso? digitalmente tudo digitalmente legal tá outro detalhe importante que eu desenvolvi também foi a questão da gente poder dar ao nosso cliente né o técnico em produtividade oferecer ao dentista uma simulação de preparos então aqui tá um pouco esse elemento canino ele tá ele não tá esfumaçado não ele tá ou seja não tá sombreado ele tá aparecendo na íntegra a sugestão de preparo os outros não é pra vocês terem noção de que o preparo aqui ele foi um pouquinho mais invasivo do que seria se tivesse seguido a nossa sugestão tá esse trabalho foi feito em parceria com o doutor Renato Land ele é um grande parceiro então assim ele depois de vir isso aqui ele falou realmente cara eu poderia ter sido um pouquinho mais conservador não quer dizer que ficou ruim tá ficou excelente o vento tinha também algumas algumas alguns quebrados algumas coisas assim então assim não é que isso aqui tá ruim de forma alguma tá muito bom só que em algumas situações pode ser uma ferramenta muito útil depois nessa ferramenta ele já não tá mais sombreado ele tá exatamente como seria né é claro que aqui poderíamos refinar um pouco mais mostrando aqui um pouco mais aproximado essas diferenças né que poderia ser ter sido feitas um pouco sendo um pouco mais conservadoras muito pouco mas poderia uma ferramenta excelente de avaliação também né de avaliação exatamente então aqui tem esse sombreado mais forte nós temos um elemento que nós desenvolvemos tá esse sombreado meio rosinha aqui ó é o dente do paciente tá e esse lá no fundo seria o preparo que o nosso cliente fez e eu ainda posso sobrepor aqui o preparo sugestivo ou seja no caso eu diminuiria esse tanto de informação eu só quis colocar pra mostrar a quantidade de opções que nós temos eu trabalhar você cria uma superpositão de vários de vários designs né do ideal do preparo verdadeiro né exatamente e aí o que que acontece nessa situação a gente a gente cria o preparo né sugestivo mostra o dente do paciente pra saber se ele vai ter que fazer alguma crescima resina ou ele simplesmente vai aproveitar o máximo do comprimento do dente porque nós já temos o resultado final né e vale ressaltar que assim cara o trabalho ficou impecável não teve nenhum problema só estou dizendo que é uma ferramenta de orientação até ele tá presente gostaria de agradecer a presença dele também e obrigado pelo material cedido Renato então assim isso aqui eu acho que elucida muito não só o nosso o nosso cliente né que é no caso o dentista mas o próprio o próprio paciente também às vezes ele vai ter uma noção do que vai ser feito na boca dele acho que isso traz muito a segurança eu tenho clientes que gostam e tenho clientes que às vezes não tem isso como uma 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 boa ferramenta e eu entendo acho que isso aí é super tranquilo acho que cada um tem o seu método de trabalho né mas eu acho que na verdade Leandro desculpa te interromper acontece muito das pessoas criticarem e não conhecem todo o potencial do sistema né você desenvolveu tudo isso aí no inlab né que muitas vezes as pessoas criticam acham que é limitado mas enfim eu aconselho que as pessoas procurem contigo um curso de formação que eu acho que é fantástico essa técnica que eu removo muito bom mesmo é não eu te agradeço muito aí pelas palavras é verdade mas a gente tem assim muita gente né que tem nos acompanhado e fez o curso outros que assistiram as palestras e percebem tanto que isso realmente é legal um outro detalhe que eu acho muito importante gente e nos meus casos aqui 90% dos meus casos não vou dizer 100% que a gente sabe que isso não é uma uma realidade mas a gente sempre faz o estudo e antes da gente ir pra essa situação do resultado final desculpa a imagem porque né tá sendo filmada pela tela do do celular não tá tão legal mas tá claro dá pra ver dá pra ver a gente tem uma previsibilidade então esse conjunto ele foi feito é todo primeiramente improvisório foi levado em boca o paciente foi embora pra casa ele ele deu ele deu assim a oportunidade da família de todos os conhecidos dizer se isso realmente foi legal se não foi né se tava cumprido se não tava se a cor realmente era uma cor favorável se não era e foi muito interessante e até o doutor Renato tá presente se eu tiver mentindo ele pode me corrigir é a previsibilidade previsibilidade desculpa previsibilidade era tamanha que ele tinha colocado aí pro pessoal pra pessoa né pra instalar o trabalho dela de nove da manhã se eu não me engano que a pessoa ia chegar até provavelmente umas quatro da tarde e por causa da técnica e da previsibilidade ele foi tirando o provisório e encaixando o definitivo então eu acho que o provisório no meu modo de entender é aquele teste drive que a gente faz quando a gente vai comprar um carro né então eu acho que seria muito interessante se todos nós né tivessem a oportunidade de primeiro nos permitir errar tá que eu acho isso fantástico né a gente também é ser humano a gente erra e também de dar oportunidade pro nosso nosso cliente saber se é isso mesmo que ele quer né e checar os movimentos ver se a gente não teve algum ato falho nesse nesse contexto então eu tenho esse cuidado com os meus clientes e a gente tem feito isso aí de forma muito interessante tá ele me permitiu mostrar a foto então eu não vejo problema então aqui tá o paciente como ele era tá um grande amigo meu na foto ao lado tá ele mas você vê que a mesma a mesma situação só que aqui os dentes já estão na situação de cópia biogenérica na foto embaixo à esquerda tá o trabalho em boca todo resolvido né aqui ele se achou né assim fantástico se ficasse nesse resultado ele estaria super feliz e aqui uma foto aproximada do trabalho já finalizado como a semelhança do resultado final é fantástica em relação ao estudo feito então assim eu tenho muita tranquilidade quando falo dessa dessa técnica né porque eu sei o tanto que ela é previsível o tanto que ela faz com que a gente consiga ser assertivo no processo né e isso me dá muita tranquilidade porque eu já trabalhei muito assim com aquele contexto será que vai dar certo será que não vai ficar alguma coisa errada né e a gente é trabalhando com os dentes definitivos e às vezes acontece e isso é frustrante não é só frustrante pra mim mas também é frustrante para o dentista parceiro e principalmente pro nosso cliente final então eu acho que o provisório torna-se muito barato pelo benefício que ele traz no contexto geral legal 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 o pessoal está pedindo o teu contato qual que é o teu qual que é o teu Instagram mesmo é arroba Leandro Gamboge é o meu Instagram é Leandro Gamboge o meu o meu telefone eu vou eu vou tem como eu deixar aqui pro pessoal claro que tem coloca no comentário aí coloca no comentário eu vou colocar aqui o telefone desculpa só que eu tô pode colocar no comentário é 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 fantástico mesmo ele tem pra posteriores tem pra anteriores é tu dá o curso aí no teu laboratório também Leandro me corrija se eu tô errado dou sim dou sim esse curso hoje atualmente a gente tem ministrado ele aqui no laboratório é eu não sei como fixar aqui o Lucas para fixar você sabe me explicar como é que eu faço aqui Lucas eu não sei eu também não sei não bom mas vai ficar gravado na live tá tá é o que acontece vocês podem entrar em a roupa Leandro Gamboge que vocês vão ter a o contato dele pode procurar ele pelo chat então é 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 o que acontece essas letras acho que não dá na minha frente aí eu não sei se tem como ah tá consegui resolver é é o que acontece é o seguinte é eu atualmente ministro no meu laboratório mas por causa da pandemia a gente tem tido um certo cuidado né é nós estamos agora as próximas datas a gente estendeu um pouco é vai ser em maio é mais por meados no final de maio e depois nós vamos estar com o doutor Paulo Cano também em São Paulo o de maio no JP sim maio não maio é junho né junho no JP você pode conferir isso pra mim ou Lucas eu vou deixar isso pra vocês aqui mas é Joinville pra quem não sabe o JP é Joinville e Santa Catarina exatamente nós vamos estar em é em Joinville e vamos estar em São Paulo isso também está disponível lá no 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 Leandro Gamboge que é o meu minha página do Instagram tá quem quiser entrar lá depois e conhecer o ponto do nosso trabalho fica à vontade e o que que espera a gente daqui a duas semanas no feriado do dia 21 de abril Leandro me conta conta o povo aí que quer saber esse é um grande amigo um grande parceiro de trabalho uma pessoa que eu tenho admiração fantástica também assim como tem por todos os meus clientes né mas o doutor Luizio Borges esse é um grande nome da odontologia mineira né foi considerado aí o melhor aluno de Bauru é uma honra para nós aqui de Minas é de todos os tempos é um grande profissional que nós temos em Belo Horizonte e o doutor Luizio também me ajudou a desenvolver muita coisa porque nessa parte clínica é obviamente eu não consigo atuar para quem não sabe eu não sou dentista eu sou técnico em pós-dentária e formado em administração de empresas e então eu num dado momento eu percebi aliás acho que na vida sempre a gente a Nourinha sozinha não faz verão né como a gente diz então eu comecei a apresentar um pouco o meu projeto para o doutor Luizio e o doutor Luizio se interessou muito ele achou super interessante o caminho que eu estava seguindo e ele veio para aperfeiçoar esse processo então no próximo bate-papo nosso no dia 21 às 8 horas 21 de abril nós vamos estar falando aí sobre a sinergia e dentista técnico e vamos estar apresentando algumas coisas também eu ainda vou bater um papo com ele para saber se a gente vai mostrar alguma coisa que nós fizemos juntos se vai ser apenas um bate-papo informal e eu gostaria muito que as pessoas participassem tirassem suas dúvidas porque eu sei que nós temos vários dentistas que estão assistindo a nossa live né e também temos vários técnicos e às vezes existe sim algumas dificuldades alguns pontos que a gente diverge né e então vocês vão ter a oportunidade de ver tanto o lado do técnico quanto o lado do dentista e como a gente sempre trabalha pensando que nossas ideias se complementam né então a gente nunca tem essa pegada de que a minha ideia prevalece mas sim o qual o qual contexto né a gente precisa de de recuar às vezes numa ideologia que eu tenho com relação à prótata porque eu não conheço o outro lado e nesse bate-papo bem desenvolvido aí a gente consegue entender um o lado do outro e aí a gente acaba tendo o resultado final mais mais interessante aí então vai ser bem legal vai ser bem legal convidar todos aí eu que tive o privilégio do Leandro ser coautor do meu livro eu sei que ele pensa isso não é só de discurso não gente ele pensa isso na prática de verdade nos pequenos detalhes nas coisas que ele faz Leandro sem palavras para te agradecer viu isso aí gente foi rápido rasteiro mas é só para dar um gostinho de quero mais e tenho certeza que a gente vai fazer uma super redivulgação em dia 21 vamos estar de volta eu vou só apresentar vocês vou deixar vocês bem à vontade batendo bate-papo vou estar junto para a gente poder deixar essa live gravada aqui no perfil da SBO Digital então eu quero de novo te agradecer agradecer em nome da Sociedade Brasileira de Ontologia Digital em nome do doutor Paulo Cano também posso só fazer uma observação claro parece que teve algumas perguntas você viu se teve alguma pergunta se alguém tiver alguma pergunta deixa eu ver aqui peraí deixa eu ver se tiver alguém que queira saber alguns pediram para desativar teve uma pergunta do contato do curso da doutora aqui que eu passei alguns elogios vamos lá gente vou fazer um desafio para você como agora no Instagram permite a participação de mais uma pessoa quem quer entrar ao vivo aqui e fazer a pergunta pode chamar agora opa pode bater aqui chamar por vídeo que eu vou aceitar e você fazer a pergunta ao vivo para o Leandro Gamboge quem quer se não quiser a câmera pode digitar aí embaixo vamos lá quem quer ao vivo ao vivo quem quer fazer a pergunta para o Leandro Gamboge pode chamar aqui por vídeo ainda tem ou então ó Greg perguntou parabéns pela conversa quais regiões insera primeiro em reabilitações complexas tu insera primeiro anterior posterior superior inferior o que que tu insera primeiro ó essa é uma pergunta excelente eu mais uma vez me baseio na técnica do doutor Paulo Cano onde eu sempre inicio com o posicionamento dos caninos inferiores depois eu vou estabelecendo os posteriores inferiores depois estabeleço a bateria anterior e depois eu vou para a bateria superior e começo então com a bateria anterior superior onde eu já checo um pouco os movimentos de guia protusiva um pouco de lateralidade sabendo-se que ainda não tem condições de avaliar essa questão dos dentes posteriores depois sim eu vou montando esse quebra-cabeça colocando todos os dentes posteriores em posição e por fim eu consigo então depois checar os movimentos lateralidade e faço os pequenos ajustes geralmente eu trabalho nessa levada então caninos inferiores posteriores inferiores anteriores superiores e depois posteriores superiores é isso? isso lembrando que quando a gente faz o cálculo a gente já calcula tudo todos os dentes vem calculando então eu preciso de um norte geralmente eu tenho alguma referência como eu disse para vocês então eu tenho os dentes do paciente por debaixo vamos dizer assim porque eu removo e coloco todos eles depois em posição tendo em vista esse posicionamento dos dentes inferiores no primeiro instante aí eu pego a altura de canino porque às vezes o meu parceiro fala assim o canino dele está em uma altura boa ou o lateral está em uma altura boa então eu pego um dente como referência ou o central então eu estabeleço essa bateria anterior primeiro e já defino os caninos e vou para a bateria posterior então eu vou deixar como sendo plano inferior primeiro depois eu vou para o superior ok? show para ficar mais sucinto aí a resposta Leandro Cardoso querido entra aí ao vivo cara entra ao vivo entra ao vivo para fazer uma pergunta para o teu chará aqui cara vai entra lá rapaz entra lá Leandro Cardoso estou te provocando entra lá rapaz cadê? Leandro entrou? não não eu só dei um abraço para ele aqui é porque tocou meu telefone eu tive que recusar a ligação grande Leandro Cardoso gente boa demais gente então é isso o recado que a gente tinha para dar hoje era esse simples rápido e efetivo como nosso amigo Leandro Gamboge olha aí quem que está falando quem que chegou na área Sérgio Saraiva Sérgio Saraiva meu amigo Sérgio Saraiva Dorival Reblin obrigado Dorival obrigado pela presença Sérgio Saraiva obrigado Dorival Jansen vou tentar fazer esse curso em São Paulo eu vou tentar fazer em Joinville eu não ia falar mas eu vou falar agora eu vou ter que visitar esse meu amigo Joinville Sérgio Saraiva boa Leandro Sérgio Saraiva Sérgio Saraiva você Sérgio Saraiva está convidado só para dar um um spoilerzinho aqui chamei o Leandro chamei o Sérgio Saraiva a pedido do Leandro Cardoso vamos ver Sérginho Saraiva atende aí Sérginho será que ele vai atender? pegar de surpresa sim né Leandro sacanagem né então tá bom gente muito obrigado muito obrigado pela presença de todos obrigado Leandro de novo dia 21 a gente vai ter um super bate-papo com o doutor Luizio Luizio Borges é isso? Luizio Borges com ele Luizio Borges com ele tá bom? gente obrigado de novo boa noite não se esqueçam imersão ao universo do encerramento digital com o Leandro Gamboge a partir do dia 21 de abril tá bom? oh Sérginho Saraiva perdeu é brincadeira hein foi vestir uma blusa né velho imaginei hein e aí tudo bom? o Sérginho a gente tá conversando aqui impressionante como o Leandro e uma série de especialistas da área de prótese nossos colegas técnicos tem feito uma jornada fantástica que tem auxiliado demais a gente na nossa profissão né amigo? total total é todo dia a gente começa a se aventurar brincar como eu costumo dizer com alguns colegas a gente brinca de técnico de protético a gente apanha demais a gente apanha demais 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 mas é muito gostoso né a gente assim depois de algumas mais de duas décadas aí de de labuta a gente se sentir estimulado de novo a aprender todo dia né coisas novas enfim produtologia digital acho que traz muito isso né assim a gente o tempo todo tá querendo aprender novas ferramentas pra beneficiar nossos pacientes né com certeza é isso aí fala Leandrão tudo de paz e dia 21 Serginho vai começar a imersão ao universo do ensinamento digital vai ser uma jornada de lives de bate-papo do Leandro Gamboge com alguns colegas técnicos e dentistas também vai ser muito legal então eu queria até deixar registrado aqui nós vamos chamar várias pessoas vocês ficam espertos aí que nós vamos convidar várias pessoas pra esse bate-papo entendeu a mensagem de subliminar Serginho e outra coisa eu quero que seja uma live bem descontraída sabe uma coisa bem leve né passando um conteúdo bacana pra gente poder tentar absorver o máximo aí trazer o máximo de pessoas pro nosso programa vamos chamar assim nossa live em 15h na hora certeza vai ser sucesso se Deus quiser obrigado 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 de novo obrigado Serginho pela rápida participação queria uma live viu Fábio como é que faz esse penteado cara cara esse penteado é um problema porque hoje pela primeira vez eu saí com a minha filha e ela disse assim pai eu tenho que te falar e ela fala consegue falar com um amor assim que tá dose ela disse assim dá pra ver mais o fundo eu disse é filho a fase da piscina tá cheia mas dá pra ver o fundo eu tenho que pagar de novinho botar o cabelo pra cima pra desfassar mas tá cheio de entrada mas é isso aí gente eu queria agradecer mais uma vez a sociedade brasileira de um público digital o Sérgio que tá aí com a gente o Fábio Andretti muito obrigado mesmo pelo convite estou extremamente honrado e se Deus quiser no dia 21 nós vamos estar aí com o fenômeno da odontologia espero que todos possam contribuir e ir chamando os amigos pra que a gente faça uma live bem interessante muito obrigado muito importante a sugestão que o Leandro Gambozzi falou chame a gente pelo chat da Sociedade Brasileira de Odontologia Digital ou pelo o chat do Leandro Gambozzi e sugira convidados ou temas ele tá aberto pra convidar pessoas que vocês sugerirem ou temas também ok? eu vou sugerir Sérgio Saraiva ou Leandro Gambozzi eu acho que isso é interessante do programa do rapaz não então eu acho interessante gente a gente fazer isso esse tipo de bate bola aí porque é claro que o público é que tem que ter o interesse de quem a gente quer que esteja no dia da live lá porque tem muita gente com muita novidade hoje esse mundo da odontologia digital trouxe tantas possibilidades que eu não quero colocar isso apenas para um sistema ou apenas para um determinado grupo eu quero que seja uma coisa bem democrática então vamos vamos contribuir com isso aí aceite sugestões meu telefone ficou aí quem quiser mandar aí as sugestões eu fico muito feliz aí com a contribuição de vocês obrigado gente boa noite boa noite abraço grande abraço boa noite valeu tchau 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 boa noite boa noite tchau